Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções e vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho pra você deixar um like aqui que nos ajuda muito compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Mateus capítulo 15 Versículo 21 Quem encontrou a glória de Deus Diz assim a palavra do Senhor E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidon E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de? Sim Que minha filha está miseravelmente endemoniada Mas ele não respondeu palavra E os seus discípulos chegando ao pé dele rogaram-lhe dizendo Despede-a Pois vem gritando atrás de nós E ele respondendo disse Eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Então Chegou ela e adorou dizendo Senhor Socorre-me Senhor Ele porém respondendo disse Não é bom Pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos Ela disse Sim Senhor Mas também os cachorrinhos comem das migalhas Que caem na mesa dos seus senhores Então respondeu Jesus e disse-lhe Ó mulher Ó mulher Ó mulher Grande é a tua fé Seja isso feito para contigo Como tu desejas E desde aquela hora A sua filha ficou Sã Eu queria que você falasse para a mulher que está do teu lado Mas não fala com preguiça não Que dá ódio Fala com autoridade Fala com força Fala cheia do Espírito Santo Tu não sabe como ela chegou aqui? Por exemplo Eu vou pregar E tenho que correr para o hotel Que o meu voo também é daqui a pouco Então o corpo está morto Mas o Espírito Eu estou aqui lotada dos céus Você não tem noção Segura a mão dessa mulher que está do teu lado Segura E não segura com preguiça E nem segura na ponta E quem segura na ponta é falso Está repreendido Eu cheguei na igreja para dar paz para uma pessoa Não acredito que eu fui dar paz E a pessoa me disse Paz Falei para Me dá a mão inteira Essa bobeira nem pegou covid na igreja Pegou no mercado Todo dia ir no mercado Comprar um quilinho de negócio Só para ver rua Pega com ânimo Pega com autoridade Fala O Senhor te trouxe aqui Na tenda das Déboras Para te dizer Teu pedido foi atendido Teu pedido foi atendido Teu pedido foi atendido Não, 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 não Não fala de qualquer jeito Diga com autoridade Não vai precisar mais orar por isso O teu pedido Ai, eu sinto a graça de Deus aqui Se você pode Fale na língua dos anjos Porque Jesus Está aqui Feche seus olhos Pai, no nome de Jesus Ah, nós louvamos o teu nome Nessa tarde Já tem um altar Erguido nesse lugar Para ti Ele não está sendo erguido Agora não O Senhor me disse Que essa casa de oração Tem uma história contigo Mas junto com as tuas filhas Eu te peço Continue falando conosco Fica à vontade Senhor Para curar Se o Senhor quiser Fica à vontade Senhor Para libertar Se esse for o teu desejo Fica à vontade Senhor Para salvar Fica à vontade Senhor Para restaurar Faça o que está No teu coração Declaramos como igreja Que todo espírito De dúvida Incredulidade Pânico Pavor Depressão Seja banido Pelo poder e autoridade Que existe no teu nome No nome que está Acima de todo nome Pela qual Todo joelho Vai se dobrar E toda língua Vai confessar Jesus Faça aquilo Que está no teu coração E devolveremos a glória A honra O louvor Que é teu E a ti pertence Quem concorda E assim acredita Diga amém Se assente funcionando Preste atenção Eu amo esse texto Como eu amo toda A palavra de Deus A Bíblia diz Evangelho segundo Escreveu Mateus Ele está Narrando uma cena Que muito nos toca Esse texto é conhecido Por muitas de nós Por que não dizer Por todas Até quem não tem aliança Com Jesus Já ouviu A cerca dessa mulher A Bíblia nos conta Que essa mulher Está com um problema Dentro da sua casa Onde era o problema? Dentro da sua casa Não, para com isso Melhora Fala com ânimo Porque tu está viva Onde era o problema? Dentro da sua casa Essa mulher está com um problema Dentro da sua casa É historicamente falando Judeus e cananeus Não tinham aliança Ela é descendente Dos cananeus A Bíblia não fala o seu nome Mas diz a sua origem Cananeia Então essa mulher Já sabe Que judeus e cananeus Não se assentam Na mesma mesa Judeus e cananeus Não compartilham Do mesmo ambiente Judeus e cananeus Não caminham Na mesma calçada Porque a Bíblia diz Que eles Os cananeus Eram tão malignos Mas tão malignos Que eles pegavam Seus filhos E ofereciam Seus deuses Pegavam primogênito E ofereciam Como sacrifício Essa era a oferta deles Deus então Dá uma sentença Existe a lei E essa é a lei Não terão aliança Não terão comunhão A Bíblia diz O que acontece aqui É o seguinte Que essa mulher Está com um problema Qual é o problema Raquel? A sua filha Está miseravelmente Endemoniada Ou seja Envolvida Em um ninho De demônios Essa filha Está Como nós conhecemos Conhecemos Possuída Por espíritos Malignos E só quem já teve A triste Realidade De presenciar isso Sabe do que a palavra De Deus está dizendo Essa moça Está tomada Envolvida Por espíritos Malignos E provavelmente A sua mãe Sabe o porquê Elas tem aliança Com Baal A origem A história é Que elas servem A Baal Aos Baalins Aos deuses pagãs Então o que vai acontecer Aqui é o seguinte Eu acredito Que essa mulher Cansou de caminhar Debaixo disso Essa mulher Cansou de caminhar Debaixo Dessa sentença Então ela vai Atrás da solução Para a casa dela E qual é o nome Da solução? Para com isso Que tu almoçou Qual é o nome Da solução? Não tem outro Senão Jesus Ela vai Atrás de Jesus Escuta isso aqui Eu não vou demorar São 3 e 5 19 e 5 Eu termino Você vê o espírito De engano, né? Quem deu glória É a primeira A pegar a bolsa Manda para a amiga Fala Vamos embora Minha filha Já está tarde Olha para cá A Bíblia diz Que ela vai Atrás de Jesus E ela está Com a sua alma Aflita Olha aqui para mim Só quem deixa Um problema Dentro de casa E vem atrás de Jesus Sabe o que essa mulher Está sentindo Só quem deixa Uma guerra Uma guerra dentro de casa E vem atrás de Jesus Sabe o que essa mulher Está sentindo Só quem está vivendo Uma guerra dentro de casa Dentro de casa Que não sabe mais o que fazer E vem atrás de Jesus Sabe o que essa mulher Sabe o que essa mulher Está sentindo A Bíblia diz que ela vai Atrás de Jesus O que aconteceu Nesse cenário Foi o seguinte Jesus já estava vindo De uma série de milagres Curando Libertando Salvando E o que aconteceu Foi o seguinte Os textos antigos Anteriores Perdão Os capítulos anteriores A Bíblia diz Que Marcos Conta isso Com mais propriedade Que Jesus Chega na casa De um homem E pede Para que ninguém Conte onde ele está Olha aqui Só que essa história De não conta Para ninguém Aumenta a fofoca Eu tenho uma irmã Que quando alguém Fala assim para ela Não conta para ninguém Ela diz Conta só para mim Para eu poder ajudar Em oração Aí eu falo para ela Mudou então Não é mais fofoca Agora é interseção Com essa história De não conta para ninguém Chegou no ouvido Dessa mulher Porque quem é O ser humano Que tem um encontro Com Jesus E consegue ficar De boca fechada Quem é a pessoa Que bebia E não bebe mais Por causa de Jesus E consegue ficar De boca fechada Quem é a pessoa Que mentia Não mente mais Mas por causa De Jesus Foi transformada E consegue Ficar de boca fechada Catuca essa mulher De Deus Que está do teu lado Fala é assim É assim com a gente O que ele fez Por mim E por você Tem que ser compartilhado Tem que chegar No ouvido De quem precisa Tem que chegar Ao alcance De quem precisa Escuta Chegou no ouvido Dessa mulher Sabe como eu imagino Alguém contou Óbvio Mas muito mais Do que isso Alguém chegou Para ele E disse Vem cá Deixa eu falar Com você O que? O que Baal Não faz Jesus faz O que os pactos Não fazem Jesus faz O que os teus Sacrifícios Não conseguem Jesus Consegue Tem mulher de Deus Acordada aqui Nessa tarde Tem? Pega na mão Dessa ungida Que está do teu lado Sem preguiça Pega com autoridade Pega com autoridade Pega com ânimo Mostra para o inferno Que tu veio Que tu está viva Vamos Débora Pega com ânimo Diga foi Deus Que nos trouxe Essa tarde Para dizer Que ele é o mesmo Fala para te dizer Que o que o médico Não faz Ele faz O que o remédio Não faz Ele faz O que o teu marido Não faz Ele faz Tem alguma mulher Comigo Olha aqui A Bíblia diz Que ela vai atrás De Jesus E como toda pessoa Que precisa De algo urgente Ela não chega Na pose Olha para cá Senhor Jesus Com licença Eu tenho uma palavrinha Já viu gente Assim Que dependendo Do local Ela é igual Camaleão Dependendo Ela se adapta Ao local Se é um local Que grita Ela grita Se é um local Que fala baixo Ela fala baixo É camaleão Deus está dizendo Não, não, não Eu não trabalho Com quem tem duas caras Eu trabalho Com quem é a mesma coisa Dentro de casa A mesma coisa na rua Com quem é a mesma coisa Dentro de casa E a mesma coisa na igreja Tem gente Que na igreja É uma coisa Aqui não Mas no Rio Está lotado Gente assim Na igreja Ela fala em língua Na igreja Ela roda Na igreja Ela salta Na igreja Ela cai arrebatada Entrega a profecia Para ela mesmo Quando chega em casa Até o gato Corre dela Ela consegue mudar O ambiente da casa As crianças vão para o quarto O gato vai para o telhado O cachorro vai para a casinha O marido inventa Uma hora extra Para fazer Mas também tem mulher aqui Que ela muda O ambiente da casa Só com adoração Está tudo virado Ela ao invés de murmurar Ela já acorda dizendo Achei um bom amigo Ai Jesus meu salvador Escolhido Entre os milhares Eu estou todo arrepiado Eu sinto a presença dele aqui Dos fales É o lírio O escolhido Vamos Consolador Amado Ele é o meu protetor Levanta a tua mão Mulher de Deus Eu sinto a glória Eu sinto a glória dele aqui O escolhido Segura a mão dessa mulher de Deus Que está do teu lado Fala para ela Mude o ambiente com a tua adoração Mude o ambiente com a tua adoração Mude o ambiente com a tua adoração Ai, 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 ai Eu peço para Jesus me libertar Eu falo Jesus me acalma Já viu gente assim? Quer comer? Não, obrigado Eu não passo fome Deus sabe Só fico com fome Se for jejum Eu não estou falando de educação Eu estou falando de duas caras Não Está tudo bem? A voz até muda Desde casa cripta Taca Xiga Os vizinhos conhecem como tudo Mesmo como profeta Os vizinhos conhecem como tudo Mesmo como mulher de Deus Que é isso Eu sou a filha caçula De um casal de pastores Meu pai era pastor Na Assembleia de Deus No Rio de Janeiro E Deus o levou A 55 anos de idade Mas minha mãe é viva até hoje Tem 75 Vai fazer 76 Pensa numa mulher de Deus Pense num homem de Deus Eu nunca vi meus pais falarem mal de ninguém Nunca Nunca E quando criança E meus irmãos Nós queremos falar Cerca de algum amiguinho Aquela luta Eu vou pegar fulano Eu Em processo de alimentação Já dizia Vou arrebentar amanhã na escola Meu pai dizia Vem cá que eu vou orar por você Todo dia ele derramava O olho na minha cabeça E ele dizia Tem alguém que a gente pode falar A gente Quem? 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 Meu pai dizia Jesus de Nazaré Aí ali começava a falar em línguas Aí ali começava a adoração Porque a gente tem uma mania muito feia De querer um resultado dentro de casa Que nós não estamos dispostos a fazer Essa mulher deixa a filha em casa E corre Atrás daquele que resolve A Bíblia diz que ela chega gritando Ela chegou como? Melhor a isso Chegou como? Filho de Davi Dei misericórdia De mim A Bíblia diz que ela está atrás Gritando E lá na frente Os discípulos estão dizendo Mestre Manda ela embora Está gritando Atrás de nós Olha pra cá Talvez você veio Batendo das déboras Dizendo Senhor Eu oro O oro E nada acontece Aí ó Tu pediu o refrigério Como é que nada acontece? Deus mandou Eu peço Peço E parece que nada se move Eu jejuo Eu subo um monte Eu desço um monte Eu durmo no monte Eu como o capim do monte O que do Senhor me mandar fazer Eu faço E parece que nada acontece Sabe por quê? Às vezes nós falamos que cremos em Deus Mas na verdade Nós somos imediatistas Nós fazemos hoje E queremos pra ontem E o Senhor está dizendo Não Você não está vendo Mas o barulho Que você está fazendo Aqui atrás Está tendo resultado Lá na frente Ah, eu estou sozinha Não é possível Você não está vendo Mas a oração Que você está falando Com Deus Aqui atrás Está trazendo resultado Lá na frente Mestre Mestre Manda embora Os discípulos tinham uma mania Muito feia De despedir aquilo Que eles não tinham O poder de resolver Não era assim? A multidão está com fome Eles viram pra Jesus E falam o quê? Manda embora A multidão está com sede Eles viram pra Jesus E dizem o quê? Manda embora A multidão está cansada Eles viram pra Jesus E dizem o quê? Manda embora Só que Jesus Nunca vai despedir alguém Da maneira que essa pessoa chegou Se chega com fome Ele dá comida Se chega com sede Ele dá água Ai, 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 ai Se chega enfermo Sai curado Se chega depressivo Sai curado Se chega oprimido Sai liberto O Senhor está dizendo Não importa a maneira Como você entrou nessa tenda O que importa É como você vai sair Transformada Restaurada Curada Pelo poder Autoridade Que é no nome de Jesus Catuca essa mulher de Deus Está do teu lado Fala Não importa como você chegou Fala pra ela Vai sair transformada Vai sair curada Vai sair com testemunho nos lábios Fala Próximo ano Tu vai contar teu testemunho Próximo ano Tu vai contar teu testemunho Por fim Ela chega Olha o que a Bíblia diz Você está com a tua Bíblia aberta aí? Olha aí Versículo Versículo 23 Mas ele não respondeu Palavra E os seus discípulos Chegando ao pé dele Rogaram dizendo Dispédia Pois vem gritando Atrás De nós Ele respondendo disse Eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas Na casa de Israel Versículo 25 Então Ela chegou E adorou Dizendo Senhor Socorre-me Tem alguma mulher de Deus Comigo nessa tenda? Eu estou sozinha Tem alguma mulher de Deus Comigo nessa tenda? Ou eu estou sozinha? O inimigo na tua alma Está te vendo orando Chorando Buscando Jejuando Ofertando Sacrificando Lá atrás E está pensando Duvido que ela chegue Duvido que ela aguente Duvido que ela suporte Duvido que ela resista Duvido que ela permaneça O que ele só não contava É que achou que tu morreria em 2020 E o Senhor te disse O Covid não te mata Receba a vida Achou que tu não passaria De 2021 O Senhor te disse Eu curo a tua depressão Receba a vida Achou que tu não chegava No final de 2022 E nem passaria de 2023 O céu está dizendo Estamos em março De 2024 E você chegou Ai meu Deus do céu Terá que ter alguém Comigo nessa tarde Ou eu estou sozinha Tem alguma mulher Que chegou aqui Ou eu estou sozinha Cadu que essa amiga Tu quer essa amiga Fala pra ela Como essa O teu inimigo não contava Você chegou Você chegou Você chegou Você chegou Você chegou Vou deixar Vou deixar minha sandália Pra outra irmã Pra não dar ciúme Eu já enfrentei lutas Que eu pensei Eu Dessa eu não saio viva Não Eu já enfrentei decepções Que eu pensei Dessa O inimigo da minha alma Na mão dela Cheia do Espírito Santo Fala pra ela Tá proibida de parar Não 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 Fala pra ela Mentira do capeta Que você vai morrer Diga pra ela Você vai chegar Você vai chegar Ai meu Deus Eu estou toda arrepiada Você vai chegar Tem cadanha Sobre aquela raia Você vai chegar O capeta Tá dizendo De 2024 Ela não passa O céu Me trouxe Pra dizer Não só vai passar Como vai chegar Ela vai achar E ela Chegou Escuta Ela foi ali Atrás de discípulo Ou atrás de Jesus Ela estava ali Atrás de discípulo Ou atrás de Jesus Discípulo Manda ela calar a boca Ela não cala Discípulo Manda ela embora Ela não vai Discípulo Despreza Por causa da origem Ela não está nem aí Essa mulher Nos ensina algo Que se a gente entender Tudo na nossa vida Muda O que Raquel Eu não vim Eu não vim na tenda Das Déboras Atrás de discípulo Tá com a mesma roupa Do ano passado Não estou nem aí Eu não vim atrás de discípulo Só ela Que é liderar Acha que só ela Que manda Não estou nem aí Pode falar o que quiser Eu não estou aqui Atrás de discípulo Só está onde está Porque é fechamento Do pastor Pode falar o que quiser Eu não estou aqui Atrás de discípulo Não precisa gritar Desse jeito Uma vez falaram pra mim Me chamaram num canto E olha que eu nem gritava tanto Hoje eu estou pior Falaram assim Vem cá minha filha Por que que tu grita Desse jeito Precisa não Deu um assunto A adoração Aí a pessoa começou A me dar um seminário A adoração E eu olhando Ela vem de dentro pra fora Quase que eu falei Sério? Aí o Senhor me libertou Cali minha boca A adoração não precisa De coisas parafatosas A adoração Ela é algo que vem de dentro Eu falei Uau Deus não precisa De muita coisa Eu falei Sério? Aí o Espírito Santo Me lembrou um texto A Bíblia diz assim Palavras de Jesus Que o Pai Procura Os verdadeiros Adorados Adorados Escuta Se ele procura Onde estão os verdadeiros É porque ele já reconheceu Quem são os falsos Não sou eu que estou dizendo É a Bíblia Se ele está procurando Os de verdade É porque ele já conhece O endereço dos de mentira O texto continua Que adorem ao Pai Em E em Ou seja Não adianta dizer para Deus Olha Eu até estou sentindo Mas é que eu sou desse jeito Eu até te amo Mas é porque eu sou quietinha mesmo Eu até sinto a presença Mas o Senhor sabe Eu não sou de gritar O Pai está dizendo Aquilo que tu disse em ti dentro Tem que ser manifestado do lado de fora Tem alguém apaixonado pela presença dele aqui? Tem alguma mulher que não está preocupada com o que vão falar aqui? Tem alguém que não está nem aí? Para o que vão comentar aqui? Ou eu estou sozinha nessa tenda? Eu vou te dar um minuto Para tu mostrar para ele Que tu não veio atrás de discípulos Vai Vai um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Para tu entregar a adoração para ele Vai Para tu entregar o louvor para ele Vai Tem alguém comigo aqui? Ou eu estou sozinha nessa tarde? Se eu fosse você Dava um pulo nessa cadeira E mostrava para ele Eu vim por tua calça Eu vim Tem alguém comigo aqui? Eu sei Quem entrou no meu quarto E me curou da depressão Eu sei Quem me pegou pela mão E disse Não vai morrer Eu sei Eu sei Mas alguém sabe Mas alguém sabe Mas alguém sabe Mas alguém sabe Eu estou sozinho Eu não vim atrás de discípulos Não Eu não vim mostrar nada Para ninguém Eu vim atrás de Jesus Só quem reconhece Quem ele é Só quem reconhece Quem ele é Ele é o pão da vida Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o início Ele é o fim Ele é Jesus Manda ela Cala a boca Eu não calo Eu não vim atrás de discípulos Manda ela embora Eu não vou Manda ela Largar a liderança Eu não largo Manda ela Desistir desse casamento Eu não desisto Manda ela Desistir desses meninos Eu não desisto Arraia Choreca lá Olha para essa mulher de Deus Está cheia Lotada Da presença do Senhor Fala para ela Está proibida De desistir Diga para ela Se tu veio atrás de Jesus Permaneça também Por causa dele Existe uma historinha Por aí agora Se a igreja te magoou Isso me dá um nervoso Se a igreja magoou O problema é da igreja Jesus não magoou Não porque se a igreja te pisou O que te acha isso? Igreja é igreja Não é o céu não, filho Sabe o que é que é a igreja? É um conjunto de pessoas Que não desiste do céu É um bando de gente imperfeita Disponível para ser curada E ser liberta Isso que é a igreja Uma moça me chamando direto Falou Pastor, eu estou muito triste Falei, entra na fila, minha filha Tem muita gente triste É que eu estou saciado Falei, que legal Conta Na pandemia, pastora Ninguém da minha igreja me procurou Eu respirei Falei, Senhor Eu falo para ela o que eu penso ou não? O Espírito Santo falou Raquel, seja liberta Eu falei, filha Deixa eu só te fazer uma pergunta rápida É uma pesquisa básica Aqui, rapidinho Só para a gente Tu ligou para quantos? Dá uma glória Fala para quem ainda é do teu lado Dá uma glória Para não achar que é contigo Aí ela Mas eu não faço parte Eu falei Eu não estou perguntando O que você faz Eu estou perguntando Para quantos você ligou Eu falei para ela Eu tenho 30 e poucos anos da época 2020 Eu tinha 36 37 36 para 37 Tenho 38 Faço 39 Dia 12 de abril Qual o dia? Agora que sabe a data Vai me dar presente Deus viu, tá? Deus registrou Eu falei para ela Fia Eu tenho 30 e pouco na carteira Mas de experiência Eu tenho 70 e pouco Eu já vi de tudo Deixa eu só te falar Eu sou de um tempo Onde quem tinha telefone em casa Era só rico Quem lembra desse tempo? Quando meu pai comprou Uma linha telefônica Eu andava na rua Parecia que eu era milionário Eu andava assim Como nós sempre amamos gente Meu pai nos ensinou a amar pessoas Na porta da minha casa Fazia uma fila Para o povo ligar Depois a gente orava Para pagar a conta Que tinha gente Que queria do Rio Ligar para a gente Aqui de Minas E ficar uma hora Hein Zezinho Olha aqui Eu falei para ela Filha A gente não está mais Naquele tempo não Que tu demorava 30 minutos Discando aquele satanás Tinininini 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 E quando tu terminava Tu ouvia Tum, trum, trum, trum Lé? Quem é desse tempo? Minha irmã Por fim a gente falava Para Deus Senhor Vai lá e avisa Revela que está tudo bem Porque eu não desisti Não vou ligar mais não É ou não é? Aí Deus deu um brado Veio os de botãozinho Tin, tin Né? Meu irmão Agora é celular Se tu não quiser ligar A minha mãe De 75 anos Descobriu Que não precisa ficar Apertando o microfone É só soltar Aperta e levanta É nisso que ela manda Áudio de 10 minutos Para a gente E ela ainda diz assim Não acelera não Que Deus está vendo Ela manda um podcast Escuta Eu falei para ela Não adianta Querer colher Do que você não está disposto A plantar Tem gente plantando comigo Ninguém pode E quer colher jasmin Perturba todo mundo Persegue todo mundo Fofoca de todo mundo Fala da vida de todo mundo Quando chega num grupo Não chega para unir Só chega para dividir Perturba líder Não gosta do uniforme Não gosta de não sei o que Se está calor É porque está calor Se está frio É porque está frio Então morre Perdão Segura a mão Segura de qualquer jeito Segura de qualquer jeito não Segura cheiro do Espírito Santo Segura com a autoridade Segura com ânimo Fala Deus Fala Deus te trouxe Deus te trouxe essa tarde Para te dizer Não se importe com a oposição Não se importe com quem não concorda Não pare por causa das vozes contrárias Diga a Deus Diga a Ele te trouxe aqui Para dizer Se veio atrás de Jesus Permaneça também pelo mesmo motivo Tem alguém que veio por causa dEle? Tem alguém que está aqui por causa dEle? Já viu gente assim? Nada para Ele está bom Se o uniforme é verde Ela diz Eu não gosto de verde Se é vermelho Diz Sou muito preto Eu não sou vermelho Se é marrom De marrom Deus me lembre Meu irmão Eu nunca vi alguém Chamar o patrão Para reclamar sobre o uniforme da empresa Já viu? Quero uma reunião Chama o chefe Eu quero é o chefe O chefe chega e diz Não usa o branco Não está na minha paleta Muda isso Já viu alguém fazer isso? Por que na casa de Deus É essa perturbação? É porque Deus entende Entende mas não concorda Entende mas não aceita Entende mas não se agrada Catuca essa irmã Fala para Adão Glória Que estou achando que é contigo O Senhor vai visitar mentes e corações aqui O Senhor vai visitar mentes Está visitando mentes E corações aqui Porque se eu estou atrás de Jesus O meu caráter tem que ser similar ao dEle O meu caráter Não posso vir atrás de Jesus E continuar do mesmo jeito Com a mesma postura Com o mesmo caráter Com o mesmo posicionamento Ah não Eu não aceito isso Não é possível Rapaz no Rio Aqui não Mas no Rio tem umas mulheres Que eu cantei com elas No Cordeirinho de Cristo Quem fez parte desse conjunto Eu penso Eu já fiz uma pesquisa Para a glória de Deus Eu já andei o Brasil todo Toda igreja Tinha um conjunto Cordeirinho de Cristo Que isso Não tinha outro nome Gente E os Cordeirinho de Cristo Subia as grades Subia no teto Você imagina Se eu não fosse Cordeiro Eu acho que o nome era profético Para ver se acalmava Né menino Uma vez meu pai pregando O obreiro falou assim Para o meu pai O Eliel O Eliel Está quase morrendo Meu irmão Gente A gente só vivia Entre vida e morte Vida e morte Vida e morte Caia do telhado Caia do muro Caia da árvore Quebrava braço Rapaz Eu sou toda remendada Matou aqui Aleluia E era Cordeirinho de Cristo Rapaz Se fosse leão Estava todo mundo destruído Escuta É um povo que caminhou Com Jesus a vida inteira Mas o caráter Continua do mesmo jeito Eu tenho ranço De quem fala mal dos outros Você imagina Jesus Faz um café da tarde O alimento Não é nem um pão de queijo É a vida do outro Irmão Se reclamar Vai reclamar com Jesus Porque isso não está nem No meu esboço Mas Jesus está dizendo Fala Se eu estou Atrás de Jesus O meu caráter Tem que ser moldado Mediante ao dele Não, não posso Perceba que a vida De quem fala dos outros Continua com a mesma vida Já percebeu? Dá 10 passos Volta 20 Dá 20 Volta 30 Segura a mão De quem está do teu lado Fala pelo amor de Deus A gente vai ter que disfarçar Estão achando que é que a gente Filho de Davi Tem misericórdia de Ela não está chamando a atenção de Jesus Para comentar sobre o que os discípulos fizeram Não Olha para cá Ela não está fazendo como o paralítico Da beira do tanque fez É a primeira fofoca que eu vejo No Novo Testamento Jesus chega para ele e pergunta O que queres que eu te faça? Ele fala Hum, o senhor não está sabendo O senhor está sabendo não? Todo ano vem um tal de um anjo O anjo mexe na água O senhor acredita que eu estou aqui há 38 anos Aí eu leio a Bíblia Eu até não quero ser criativa Mas o povo não deixa Quando eu olho ele há 38 anos Diante de Jesus fazendo fofoca Eu falei Por isso que está do jeito que está É uma peste, fofoqueiro Está diante da solução E ao invés de falar o que precisa Está contando o que os outros estão dizendo O que os outros estão fazendo? Segura a mão dessa mulher Não deixa ela ir no banheiro não Senão vai ficar feio Segura para ajudar a tua amiga Fala para ela Jesus está aqui E está falando com a gente Fala, não fala do outro Fala de você Não comente do outro Comente de você Não peça a transformação do outro Peça a sua Ela chega e diz Quem precisa de misericórdia Sou eu Quem precisa de libertação É a minha casa Quem precisa de milagre Mais alguém precisa de Jesus aqui? Ou eu estou sozinha nessa tarde? Ela não chega para Jesus e diz Tu viu a filha de Cremilda? Está grávida, né menino? Que babado Tu viu fulano? Menino, como é que pode, né? Que ingratidão Como é que fez isso com a mãe, gente? Senhor, aqui Rapidinho, Jesus Rapidinho O senhor viu o que aconteceu? Esse teu discípulo Não presta não Você é tudo falso O senhor vai negar o senhor Já, já Já vi esse filme Ela chega para ele e diz Quero nem saber o que estão comentando O que estão falando O que estão fazendo Quem precisa de milagre Sou eu Quem precisa de misericórdia Sou eu Quem precisa de resposta Sou eu Quem precisa ter a casa transformada Sou eu Todas as vezes que eu chego Em alguma igreja para pregar Eu mostro a foto da minha família Porque existe uma cultura do inferno Sendo instaurada dentro das igrejas Que agora a mulher tem que ser empoderada Que capeta é esse? A gente só pode ser empoderada Pelo Espírito Santo de Deus Tem mulher tomando tarja preta Do nível mais alto para dormir Por quê? Conquistou o mundo Conquistou o nível mais alto na empresa Fez a faculdade Fez a pós Fez a pós Fez a pós Tem 19 pós Mas está sozinha Conquistou o mundo Mas não tem com quem dividir Que benefício tem isso? Raquel está dizendo Para eu não estudar Tem que estudar Eu tenho tanto curso Mas tanto curso Que eu desmonto esse galpão sozinho A minha mãe não podia me ver sentada Ela dizia Está à toa, né? Vai estudar Eu dizia Mãe, pelo amor de Deus Eu já fiz de tudo, mãe O que tu pensa? A minha mãe, ela Ama os estudos Minha mãe é mineira De Raul Soares Ela foi para a escola Com 11 anos de idade Usou o sapato Com 11 anos de idade Para poder ir à escola Andava uma hora e meia Para chegar na escola A pé Escuta Então, acho que ela fez Uma aliança com Deus Quando eu tiver frio Eles vão ter que estudar Até morrer Se ela me visse Sentada no sofá Lixando uma unha Dizia Hum, desocupada Deus não me deu Meu filho desocupada Levanta Eu terminava de lavar o banheiro Ela dizia Vai para onde? Mãe, deixa eu ir ali Comprar um açaí Açaí? Olha a cor desse ventilador Esse ventilador está podre Aí hoje Eu não posso ver um negócio Que eu quero dar uma faxina Por causa de quem? Da minha mãe Por exemplo, quando acabar aqui Eu já quero lavar isso aqui tudo Junto com vocês Eu já vejo Eu com cloro Com balde Com homo Não consigo Já está dentro de mim Escuta Eu não estou falando Que você não tem que estudar Se você pode Quer? Estuda mesmo Raquel, tem um sonho De ir para a faculdade Vai mesmo Raquel, tem um sonho De fazer pós Vai mesmo Bota para quebrar Mostra para o inferno Que Deus também levanta As servas dele para isso Só que isso não é O teu tudo Não Se você perguntar Qual é o meu maior sonho Meu maior sonho não é Pregar nos maiores congressos Eu estou aqui porque o Senhor me colocou Meu maior sonho é entrar no céu Com a minha família E nada nos arranca isso Segura a mão dessa mulher de Deus Que está do teu lado Para ela saber que é com ela Falar para ela Independente da guerra Independente do que o diabo tenha dito Tu vai entrar no céu com a tua família Tu vai entrar no céu com a tua casa Teus filhos não nasceram para calamidade Nem para vergonha Deus te deu filho Para coroar tua cabeça com honra Vai entrar no céu Com a tua família Aí eu queria alguma mulher Para crer comigo nisso aqui Ela fala Se humilha E aí Raquel E aí que Jesus não responde Quando ele vai responder Ele diz Não é bom Não é bom pegar os filhos O pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos O que Jesus está falando Raquel Ele está dizendo acerca da origem Ele está dizendo para ela o seguinte Eu te conheço Eu sei que tu é descendente de cão E era assim que os descendentes de cão eram conhecidos Como cães Mas muito mais do que isso Jesus está dizendo para ela Eu vim para os judeus A minha vinda Tem um endereço Eu vim para quem me aguardava Ou seja Para os filhos Ele sabia Que mais dias ou menos dias O projeto do céu seria concluído E aí sim Os discípulos iriam propagar os seus feitos E toda a humanidade seria alcançada Mas a princípio Em primeira instância Ele veio para os judeus Só que essa mulher está tão determinada Está tão decidida Que ela está dizendo para Jesus o seguinte Eu sei Que pelo cronograma Não dá Pelo cronograma Não tem como Pelo cronograma Ainda não é o meu tempo Porque quando Jesus diz Não é bom pegar o pão dos filhos E dar aos cachorros Ela está dizendo Aí ela responde Mas até os cachorrinhos Comem das migalhas Que caem da mesa dos seus Senhores Ela está dizendo para Jesus Eu não estou aqui Para seguir o script Eu não estou aqui Para revogar a lei Eu sei que pela lei Não tem como Pela lei não dá Pela lei não é possível Mas eu estou aqui Revogando a graça Porque a graça Me dá acesso a viver O que humanamente falando Eu não teria condições De alcançar Tu pode pegar a mão dessa mulher Não pega com nojo não Deus está vendo Pega com ânimo Depois passa álcool na mão Na cara No cabelo Mas pega com autoridade Pega cheia do Espírito Santo Diga para ela Eu sei que existe uma lei Não Que essa cara que tu fez Eu saia do teu lado agora Que isso Fala com autoridade Eu sei que existe uma lei Fala e pela lei Não era para você estar aqui Pela lei Não era para você ter nascido Pela lei Teu inimigo te mataria no ventre de tua mãe Mas a graça Mas a graça A graça A graça A graça Te deu acesso Abriu a porta Te pegou Eu queria alguém que foi alcançada pela graça Eu queria alguém que foi alcançada pela graça Não era para estar viva Mas ele deu vida Não era para estar de pé Mas ele levantou Não era para estar sorrindo Mas ele tem dado motivo O Senhor me disse uma vez Naquel O que a lei te proíbe A graça te possibilita O que a lei te proíbe A graça te dá acesso O que a lei te proíbe A graça te abre a porta Tem alguém entendendo isso aqui? Eu estou sozinho Jesus vira para ele e diz Ó mulher Ó mulher Grande É A tua Fé Se o anjo Ou melhor Se Jesus Faz questão de dizer Que a fé dela é grande É porque existe fé pequena Sim ou não? Sim Melhora isso Já estou terminando Sim ou não? Sim Eu perguntei ao Senhor uma vez Como é que eu faço? Como que eu faço Para que a minha fé se torne grande? O Senhor me disse simples É só permanecer crendo Mesmo quando toda A toda expectativa em tua volta Toda a tua realidade conspira Toda a tua realidade conspira Para que você desista de crer Como que eu faço Senhor? Para que a minha fé se torne grande Simples Pode todo mundo falar Desista Você vai dizer Eu não Jogue tudo para o alto Você vai dizer Eu não Pode todo mundo dizer Abra a mão Você vai dizer Eu não Eu? Catuca quem está do teu lado Fala Surpreenda o céu Com a tua fé Fala Permaneça crendo Permaneça adorando Permaneça confiando Permaneça crente Permaneça convicta Independente da tua realidade Permaneça Olha o que o texto diz Grande é a tua fé Tenha uma fé Digna de ser chamada grande Eu não vou dar mole para o capeta Para dizer que eu não creio Para dizer que eu desisto Não, não, não Eu vou permanecer crendo Grande é a tua fé Seja feito para contigo como tu Como tu Olha para essa irmã Fala para ela Ele sabe o que tu precisa Ele conhece os teus sonhos Ele sabe o desejo No teu coração Fala E te trouxe para dizer Para você Se tu permanecer crendo Se tu permanecer crendo Se tu permanecer crendo Vai acontecer como você pediu Oh meu Deus do céu Será que tem alguém Que crê comigo Ou eu estou sozinha Fica de pé no teu lugar Eu queria que você escolhesse Uma mulher aí de Deus Uma moça de Deus Escolha aí alguém Cheia do Espírito Santo De duas a duas Dupla de dois Escolha aí Escolha aí Escolha aí Escolha aí Você vai virar de frente Para ela Não vira de qualquer jeito não Tu não tem noção De como essa mulher chegou Ela está na pose Mas só Deus sabe Ela está na pose Mas só Deus sabe Ela está sustentada Pelo anjo Eu não queria ver ninguém Sozinha Vira de frente para ela Diga para ela Eu vou interceder por você Fala para ela A Bíblia diz No livro de Apocalipse Palavras de Jesus Para a sua igreja Para a sua igreja Diga a Bíblia diz Que tendo pouca força Guardaste a palavra E não negaste o seu nome Fala Teu marido não conhece Teus amigos não conhecem Tua família não conhece Mas ele conhece Diga Conhece tanto Que te trouxe para dizer Não vai parar Não vai desistir Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Diga Escuta Não vai morrer Ore por ela Ore por ela Ore por ela Diga Senhor Fortaleça a fé da minha irmã Aumente a fé da minha irmã Ore mesmo Não, 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 não Não, não, não Rasga o céu Com a tua oração Ore mesmo Ore mesmo Para que Deus visite A por dentro Ore mesmo Onde me conduz Eu sei Que eu chego lá Foi por causa dele Que eu ainda Não parei Nem desistir Ore mesmo Foi por causa dele Que eu levantei E decidi Oh meu Deus do céu Por causa dele Que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz E eu sei Que eu chego lá Mas toda vez Que eu estou cansado Jesus me abastece E isso é claro Tem anjo levantando Tem anjo levantando Mulheres daqui Me enviando Oh meu Deus do céu Me aliviando E me deixando Ore mesmo Vai E toda vez Que eu quero parar Ele aparece Pra me fazer avançar Por mim Eu já teria Desistido Mas por ele Eu chego lá Foi por causa dele Que eu ainda Não parei Nem desistir Foi por causa dele Que eu levantei E decidi Segui E é por causa dele Que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz E eu sei Que eu chego lá Se você chorou Por essa mulher de Deus Ore por você Eu não sei se tu vai Dobrar o joelho Eu não sei se tu vai Deitar O que você vai fazer Pra chamar a atenção De Jesus Aqui Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Eu não sei O que te aguardo Em casa Fica à vontade Só não perca O que o céu Tá fazendo Se quiser dobrar O joelho Pode dobrar Se quiser deitar Pode deitar Se quiser vir Pro altar Pode vir Eu só te convido A chamar a atenção Dele aqui Chame a atenção Dele aqui Diga pra ele Filho de Davi Filho de Davi Tem compaixão Oh meu Deus do céu O que que é isso? Oh meu Deus do céu O que que é isso? Eu aprendi que quando o céu Tá aberto Palavras se tornam decretos Eu aprendi que quando o céu Tá aberto Palavras Palavras se tornam decretos O céu me trouxe pra dizer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Ai meu Deus do céu O que que é isso? Ai meu Deus do céu O que que é isso? Palavras se tornam decretos Chama ela Vai acontecer Como você pediu Mulher de Deus do céu Tá dizendo Vai acontecer Como você pediu Teu pedido Não foi esquecido Tua oração Não perdeu A validade O céu Não tá perguntando Quão difícil é Ele tá dizendo Eu vou fazer Como você Se eu fosse você Dobrar o joelho Se eu fosse você Deitava Se eu fosse você Vinha prontar Eu só não queria Que você perdesse O que o céu Tá fazendo aqui Ore vai Fala com ele aí O que você deseja Vamos Meu Deus Meu Deus O que que é isso? Meu Deus O que que é isso? Orega O amanderega Yashurimi Calabahaya Oh meu Deus O que que é isso? Pede mesmo Pede mesmo Pede mesmo É a Bíblia Quem diz Pedir E dar-se-vos-á Buscai E achareis Batei E abrisse-vos-á Abra tua boca E fala Vai Abra tua boca E peça Vai Abra tua boca E clame Abra tua boca E clame Ele te visita Por dentro Mulher Ele arranca Essa depressão Ele arranca Essa dor Ai meu Deus O que que é isso? Toda planta Que ele não plantou Ele tá arrancando Com raiz e ramo Ele tá arrancando Com raiz E ramo Mas você não morre Não, não Mas você não morre Não, não Você não Tua casa Não vai perecer Não Não, não, não Não, não Ai no nome de Jesus Eu uso a minha oração Coração das tuas filhas Ah Senhor Nós não estamos aqui Porque não tínhamos Outro lugar pra ir não Nós não estamos aqui Porque acreditamos No teu nome Acreditamos No poder Da tua palavra Ah Jesus Nós estamos diante De ti agora Declarando Que tu és Senhor E nós somos tua sé Declarando Que não existe Recurso além de ti Não existe força Além de ti Não existe lugar Melhor pra se estar Senão Na tua Presença Estamos diante De ti nessa tarde Porque reconhecemos Quem tu és Tu és o filho de Davi Tu és a estrela da manhã Tu és o alfa Tu és o ômega Tu és o início Tu és o fim Tua palavra diz Que antes que houvesse dia O Senhor já era E não há Não tem Não tem Não tem Quem possa fazer Escapar das suas mãos Operando o Senhor Quem o impedirá É diante de ti Que nos colocamos Nessa tarde Para te impedir Intervenha Senhor Se levante Senhor Mova Senhor Arranque Senhor Coloque Senhor Traga pra perto Leve pra longe Ah Eu não posso Tu pode Tua serva não pode Mas tu pode Nós não temos Mas tu tens Nós não conseguimos Mas na cruz do calvário Tu já venceu por nós E é por isso Que estamos diante de ti Nessa tarde Para reconhecer A tua grandeza O teu poder E a tua soberania Ah Ah Te pedimos Porque acreditamos Que o testemunho Que contaremos Virá das tuas mãos Santas e poderosas Só tu podes O que mais ninguém Tem capacidade de fazer Oramos Porque assim Cremos Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Quem concorda e acredita Diga amém Amém Dê um abraço Nessa mulher Que está do teu lado Fala pra ela Pode voltar pra casa Em paz Chegou aflita Chegou aflita Mas vai voltar em paz Fala pode voltar em paz Teu pedido foi atendido Teu pedido foi atendido Teu pedido foi atendido Oh meu Deus do céu Será que tem alguém comigo nessa rádio Eu estou sozinha Foi por causa Que eu ainda não parei nem desistir Eca as mãos e conta Por causa dele que eu levantei E decidi seguir Eca as mãos e conta Por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Vamos, vamos Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desistir Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá A Bíblia diz assim no Evangelho de Marcos E indo ela pra casa Encontrou a menina deitada sobre a cama E o demônio havia saído dela Tem profeta aqui? Tem? Aponta o dedo de profeta pra quem tá do outro lado Fala a oração que tu fez aqui Vai ser testemunhada quando você chegar lá Diga o pedido que tu fez aqui Vai ser comprovado quando você chegar lá O clamor que tu fez aqui Vai ser testemunhado quando você chegar lá Fala pra ela Quem vai te receber não vai ser o diabo Quem vai te receber não vai ser a contenda Quem vai te receber não vai ser a confusão Quem vai te receber vai ser o milagre Eu queria alguém pra crer comigo Aquilo que parecia impossível Volta a mão e canta Aquilo que parecia não ter saída Aquilo Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Levante a mão e canta Levante a mão e canta Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Só quem é milagre levanta a mão Eu preciso fazer algo que o Senhor está me mandando Eu quero conhecer você que está aqui nesse ambiente Profético Nesse ambiente de milagre Que por causa das leis Deixou de caminhar com Jesus Parou no meio do caminho O mentiroso do diabo já te apelidou de desviada Mas desviada é ele Porque pra ele não tem jeito Eu estou falando Pra quem está aqui ou está ao alcance da nossa voz Que precisa reatar a aliança com o único Que é poderoso Pra quebrar toda e qualquer lei do maligno Só que essa palavra não é só pra quem precisa reatar a aliança com Jesus É também pra quem precisa fazer a aliança com Jesus Segura Eu não queria que ninguém se movimentasse Se você pode, espera Só mais um minuto Só mais um minuto A igreja salve Jesus Levante as mãos e comece a orar comigo Porque se você está aqui Se você está lá fora, se está lá na rua Mas está ouvindo e entende essa palavra Saia do teu lugar e venha correndo por cá Porque não é só pra quem precisa reatar É também pra quem precisa fazer a aliança com Jesus Raquel Nunca fui crente, mas eu vim Veio Eu não queria que ninguém se movimentasse agora Só se de fato você precisa ir Mas se você pode, segura Raquel Eu preciso fazer a aliança com Jesus Ou eu preciso reatar a aliança com Jesus Saia de onde você está e venha rápido aqui pra lutar Venha pra cá, venha pra cá, pra cá Pergunta pra quem está do teu lado aí Com você que Deus está falando É contigo essa palavra Fala assim, é você eu te levo lá na frente Vamos Se mova aí do teu lugar e venha rápido Porque nós vamos orar pra você Rapidinho, rapidinho, rapidinho Se tem alguém do teu lado Que você sabe que precisa se posicionar hoje Em Jesus Fala pra ela, eu te levo lá na frente Vamos? Só não saia daqui sem fazer isso Só não saia daqui sem tomar essa atitude Só não saia daqui sem tomar essa postura Saia de onde você está Vem, vem, vem A primeira está aqui, cadê a segunda pessoa? Eu não sei aonde você está Mas o Espírito Santo me falou que tem gente E eu estou aqui pra obedecer a voz dele Saia de onde você está e venha correndo pro altar O Senhor está dizendo Eu te trouxe aqui Pra mudar a tua história de uma vez por todas Quebrar e cancelar toda e qualquer lei do maligno contra você Contra a tua casa Contra a tua família Contra os projetos de Deus Raquel, quando acabar o culto você ora por mim? Não Não vou nem ter tempo Eu já saio daqui correndo pro hotel Fazer mala de novo, tomar banho e voltar pelo porto Eu vou orar agora Se é com você, vem correndo pra cá É agora É agora Igreja, levanta a mão Estenda as mãos pra cá Eu não sei se você sabe Mas esse é o momento de maior guerra no culto Não é na hora do louvor Não é na hora da marcha Não é na hora da palavra Não é na hora da profecia É agora Porque tudo que o capeta não quer É que ela viva a mudança que Deus a chamou pra viver Eu não sei se você está do meu lado esquerdo Nem sei se está do meu lado direito Eu não sei se você está lá fora Eu sei que você veio E veio porque o céu deseja mudar a tua vida de uma vez por todas Saia de onde você está Vem correndo aqui pra frente Vem rápido Que a igreja de Cristo vai orar por você Vem moça Vem, 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 vem Se mova onde você está agora Vem Pede licença aí Pede licença Vem correndo pro altar Ei, mulher Eu não sei onde você está Mas o céu sabe Saia de onde você está agora Na autoridade Que é no nome de Jesus E venha correndo aqui pra frente Ah, Raquel Eu tenho tanta coisa pra deixar Eu tenho tanta coisa pra resolver Escuta O Senhor está dizendo Nada do que você tem pra deixar Será maior do que aquilo que você tem pra viver Em mim Em o nome de Jesus Não tem corrente prendendo os teus pés Ei, filha Não tem cadeia te prendendo aonde você está Saia na autoridade Que é no nome de Jesus E venha correndo pro altar Porque o Senhor te trouxe aqui pra mudar a tua vida E é hoje É agora E é de uma vez por todas Eu vou orar por essa querida Eu sei que tem mais gente Mas a hora não dá mais pra esperar E enquanto estivermos orando Você ainda tem a oportunidade De mudar de vida Hoje E agora Só em Jesus Toda e qualquer lei Pode ser quebrada Igreja de Cristo Estenda as duas mãos pra cá Vem moça Vem mulher Vem Que toda a resistência do maligno Seja quebrada agora Que toda a voz do diabo Se cale agora Na tua mente Nos teus ouvidos Vamos orar Vamos orar Pai no nome de Jesus Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor É o contrário Ela vai permanecer Ela é fruto que permanece Pai Você quer divulgar o seu evento Você quer divulgar o seu evento Sua igreja Com um vídeo como esse Vem aí Vem aí Pentecostes 2023 No Ministério A colheita internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se O Noivo Vem 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 Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia E vem ser águia